Vocês vão produzir colostro desde o primeiro dia. Já tem colostro dentro da mama de vocês, tá? Desde a 16ª semana de gestação, a mama de vocês, a glândula de vocês, já produz colostro, tá? Confiem nessa fisiologia. Quando o bebê nasce, já tem colostro dentro da glândula, tá? O que que quer dizer isso? Quando o bebezinho começa a mamar de forma adequada, ele começa a estimular a saída desse colostro que já tem dentro da mama de vocês. E acreditem, colostro, ele é em pouca quantidade mesmo. Vocês vão ver pouco volume de colostro, tá? Pouquíssimo volume. Por quê? Porque o bebezinho de vocês nasce com um estomagozinho super pequenininho, que cabe de 5 a 7ml, tá? Nas primeiras 24 horas. Vocês sabem o que que é 5ml? É isso aqui. E isso tem, vocês têm dentro da mama de vocês, tá? Agora, se vocês ficarem achando que não tem colostro suficiente, que o bebezinho de vocês mama e não tá saindo nada, essa é a primeira insegurança de vocês. Insegurança, tá? Falta de confiança nesse processo fisiológico leva a baixo fluxo de leite, porque numa situação em que a mãe está insegura e não confiando no seu corpo, isso leva a mulher, a lactante, né? A um nível de estresse alto. Estresse alto, ocitocina, que é o hormônio do fluxo baixo. E aí, vocês sabem que não sai leite de dentro da mama. A mama pode estar cheia de leite, de colostro. Mãe estressada, a mama não libera leite, porque tem que ter ocitocina, tá? Então, entender que o colostro é pouca quantidade, que o bebê tem um estomagozinho pequenininho e que é suficiente, sim, essa quantidade de colostro pro que o bebê de vocês precisa, até a descida do leite, é muito importante pra que vocês fiquem super seguras durante todos esses primeiros dias, tá? Não foquem a energia de vocês em ficarem pensando e matutando se tá ou não saindo colostro da mama. Não deixem as técnicas de enfermeiras apertando o seio de vocês pra ver se tem saída de colostro ou não. Foquem a energia de vocês nas técnicas e em acertar as posições, a pega e a sucção. Não gastem energia na questão se tem ou não leite. Não foquem nisso. Tem, acreditem. A mama de vocês já tem colostro, desde agora, desde a décima sexta semana, tá?